Lojas Colombo há mais de 50 anos no mercado, oferecendo para você tudo aquilo que você gosta e adora para deixar a vida muito mais completa. Aqui você encontra eletrodomésticos, todos aqueles que a gente precisa utilizar no dia a dia e com preços incríveis. Tem eletroeletrônicos também, dos mais modernos e com preços maravilhosos. Tem eletroportáteis também, é muito bom. Tem fitness para você que quer entrar em forma, pode correr para cá. Brinquedo para criançada, tem também. E tem móveis para deixar a casa linda do jeito que a gente adora e móveis em até 10 vezes, sem juros, no crediário. E está aqui o Márcio, vem para cá Márcio, que não me deixa mentir. Ele é gerente aqui da loja e garante um preço excelente, não é Márcio? Com certeza, o melhor preço de Mogi das Cruzes está na Colombo. Vem para cá, vem conferir, eu garanto, pode falar comigo aqui na loja, me procurar, estou aqui à sua disposição. Ele e a equipe todinha dele, então anota muito bem o endereço e fica esse nosso convite para você. Qual que é o endereço? Rua Doutor Deodato Vertimer, número 1107, Centro Mogi das Cruzes. E quem quiser ligar, ficou com alguma dúvida? 4-725-3592. Então vamos repetir aquela frase que eu adoro, lojas Colombo? Você pode, você merece, vem!